Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Amanda que está falando e sejam muito bem vindos ao meu cafofo E no vídeo de hoje, se você é uma pessoa que não tem tempo para nada Se você é uma pessoa que quer aproveitar melhor o seu tempo Então fica até o final desse vídeo porque tem 20 dicas muito legais que eu peguei do Pinterest Peguei de um infográfico do Pinterest E eu vou falar pra vocês Pra vocês Essas 20 dicas que eu pratico algumas Outras, confesso, eu tenho que começar a praticar Mas são muito boas Então eu vou falar essas 20 dicas pra você É isso É isso mesmo Desenvolva a sua capacidade de se manter focado Essa é a primeira dica Se você tem foco em uma atividade, em uma coisa, por alguns minutos Sei lá, por uma hora Você ganha muito mais tempo Porque se você ficar se distraindo com qualquer coisinha Qualquer coisinha Aproveite as oportunidades Se você tem 5 minutos, por que não fazer algo de útil nesses 5 minutos Em vez de ficar parado olhando pro teto Se você está na fila de um banco Cara, 5 minutos é muita coisa pra você desperdiçar Eu acho, pelo menos Quando eu estou na fila de um banco Quando eu estou na fila do caixa eletrônico Eu fico lá 5 minutos assim, ó Olhando as pessoas saírem do caixa e olhando Eu faço alguma coisa pra suprir esses 5 minutos Da minha vida Que eu acho muito precioso Tem uma coisa que os americanos falam Que time is money Ou seja, tempo é dinheiro Tipo, eles não almoçam direito Pelo menos os norte-americanos, né Os novaiorquinos Eles não têm horário de almoço Então empresários que trabalham assim Muitas horas por dia Eles descem, né Do prédio Almoçam na rua 10 minutos Comem um lanchinho lá E sobe pra trabalhar Eles não têm uma hora de almoço Não sei o que Como brasileiro tem Realmente Tempo é dinheiro E se você perde o seu tempo É uma coisa que você desperdiça E não volta mais Não é mesmo? Então não perca seu tempo Terceira dica é Evite a multitarefa Eu já falei no vídeo aqui De overdose de informação Que eu evito Ficar abrindo mil abas No meu computador No meu navegador Muitas vezes eu não tenho sucesso Com essa dica Ai Que burra Seja organizado Meu filho, minha filha Não deixa a mesa Cheia de coisas Como esta que está aqui agora PS é da minha mãe Não é minha, tá? Saiba onde as coisas estão Pra você não ter que ficar procurando Por toda a casa Onde ela tá, entendeu? Então tenha o seu cantinho Organizado Mantenha o seu escritório organizado Defina quais as tarefas Que são urgentes E faça elas primeiro Desligue as notificações desnecessárias Do seu celular Do seu celular Tira as notificações do WhatsApp Do Facebook Gente Sempre quando eu tô no meu celular E eu mexo no Facebook Eu saio Eu deslogo do Facebook Pra não ficar as notificações tudo aqui E eu fico desesperada Quando tem notificação no meu celular E eu não posso mexer Não posso desativar Não posso olhar na hora, entendeu? Então eu desligo todas as notificações Pra não ficar afobada Faça uma lista de tarefas Tenha uma listinha de tarefas Logo de manhã Ou na noite anterior Que você for dormir Faça um planejamento do seu dia Assim fica muito mais fácil E você não fica se atropelando No meio do dia Tentando adivinhar O que você vai fazer agora Limpe a sua caixa de entrada do e-mail Gente, eu vejo pessoas Que tem mais de 500 Mais de mil e-mails Na caixa de entrada E me dá uma agonia Gente que tem toque assim Que é muito perfeccionista Que nem eu Tenha uma agonia Daquelas Então limpe a sua caixa de e-mail Ela vai te deixar mais leve Gente, a próxima dica Eu não sei se eu sou chata Com essas coisas Eu acho que eu sou Um pouquinho velha Sabe Um pouquinho velha de espírito É a coisa que eu falei Time is money A dica é Só leia coisas Que realmente te interessam Daí você entra no seu whatsapp No seu whatsapp No grupo de família No grupo de Sei lá Qualquer outro grupo Que só vem a mensagem de bom dia Só vem mensagenzinha de motivação Gente Pelo amor de Deus Eu não leio Eu não leio Eu não leio Ai gente Vocês podem me achar chata Mas tipo assim Meu tempo É precioso Eu não vou perder Meu precioso tempo Em 15 grupos De whatsapp Eu tenho sei lá 20 grupos aqui Nessa merda de whatsapp Eu não vou perder meu tempo Lendo cada Mensagem Então eu leio Coisas assim Eu passo Lógico assim Só pra ver As coisas por cima Se tem alguma coisa importante Outra coisa Que perde muito tempo É o stories Do instagram Olha gente Eu passo meia hora Se brincar uma hora Eu já contei Uma vez eu fiquei 40 minutos Vendo stories Stories Gente Perda de tempo total Misericórdia Jesus me perdoa Gente Coloquem a mão na massa Não espera que as pessoas Façam as coisas por você Se você for esperar Você vai morrer esperando Faça exercícios físicos Muita gente não gosta Mas muita gente também É adepto A fazer exercícios físicos Todos os dias Eu não faço todos os dias Mas eu faço algumas vezes na semana Eles diminuem a fadiga Eles diminuem O seu cansaço Então você vai se sentir Mais renovado Com uma caminhada Malhar Balé Dança Não sei Faz o que você se sente bem Fazendo Outra dica é dormir bem Sem dormir você fica cansado O dia todo Gente Essa noite eu dormi super bem Eu fui dormir acho que 10h30 da noite E acordei 7h30 Gente Tô Chuchu beleza Tenha pausas Elas te deixarão mais motivado E descansado Então a cada uma hora Essa é a técnica do pomodoro Pra quem não conhece Tem um post lá no meu blog Falando sobre essa técnica Que eu vou deixar aqui embaixo Se você quiser Então a cada uma hora Descansa 5 ou 10 minutos A cada meia hora Que você fizer alguma coisa Alguma atividade pesada Descansa mais 2 minutos Sabe Alguma coisa assim Não fica muitas horas Parado Fazendo a mesma coisa Focando a sua mente Exageradamente Naquela atividade Tenha umas folguinhas Assim de vez em quando Pra aliviar o seu cérebro Essa próxima dica Eu não faço Mas se você quiser fazer Pode fazer Não sei Faça um diário E anote todas as tarefas Que você fez ao longo do dia Eu não tenho um diário Quando eu era pequena eu tinha Mas Se você quiser Fica aí a dica Acorde cedo É uma maneira óbvia De ter mais tempo Obviamente né gente Eu costumo acordar Todo dia 7h30 A 8h Quando eu tô muito Muito cansada Eu acordo 9h É o máximo Eu não consigo na verdade Todos os dias assim De segunda a segunda Eu não consigo acordar Mais do que 10h Mais do que 11h É um desperdício De tempo total pra mim Próxima dica é Crie deadlines O que são deadlines Amanda? Eu vou falar pra você agora De acordo com o dicionário informal Da internet Deadlines são Vamos ver aqui Deixa eu pegar bem Porque eu sou meio cega Deadline Fim da linha Prazo final Geralmente usado no mundo Dos projetos, negócios e marketing Para especificar que o prazo de entrega A determinada tarefa Está chegando ao fim Então crie metas De horários Ou dias Pra cada tarefa Que você for fazer Isso te deixa mais motivada A terminar de realizar essa tarefa Próxima dica Uma coisa muito legal Que eu adoro Utilize post-its Eles vão te deixar a par Do que você tem que fazer Eles vão te lembrar De fazer as tarefas Que você tem que fazer Eu sou a louca do post-it Eu adoro colar post-it De qualquer lugar De coisas que eu tenho que fazer Coisas que eu tenho que pesquisar Tarefas que eu preciso realizar Então é muito legal A penúltima dica É não aceite tarefas Que você sabe Que você não vai conseguir terminar Então por exemplo A gente que é empreendedor digital Que é dono do próprio negócio Não monte o seu dia Com tarefas pesadas demais Com tarefas a mais Do que você pode realizar no dia Primeiro que você pode ficar cansado De tentar realizar todas as tarefas E segundo que você não vai conseguir Realizar todas as tarefas Põe a sua mente Aquilo que você vai conseguir fazer no dia E a última dica É busque por aplicativos Ou ferramentas Que vão te ajudar A economizar o seu tempo A administrar o seu tempo Então essas foram as 20 dicas De produtividade Pra você ter um dia muito produtivo Economizar um tempinho E manusear bem o seu tempo Administrar bem o seu tempo Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Deixe o seu like Maroto Se inscreve nesse canal maravilhoso Aqui embaixo Botão de inscreva-se Caso você não saiba Então é isso Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau